Hi! How are you? E aí, Lucy? Beleza? Tudo certo? Como que vocês estão? Ninguém vai me ver aqui de outro mundo, não, viu? Nada de vermelho, nada de queimar, nada, né, Raquel, né, Lucy? Normal, né? Você sabe, o Filipão, que o Daniel deve estar lá agora, nesse momento, né, aqui em Maragogi, ele deve estar todo deitado na praia, como sendo um peixão, né? Ele, o Clóvis, todos se esboldando ali na piscina, né? Hein, Rafael Levi? Já pensou dois, o Daniel e o Clóvis juntos? Hein, Lúcio? Para de besteira, Lúcio, deixa eu cumprimentar meus amigos aí, para de ficar mandando mensagem pra mim aqui, Lúcio, provocando o Daniel... Esse Lúcio é terrível, viu? Esse Lúcio é terrível, vamos lá, deixa eu cumprimentá-los. E aí, nós vamos falar do Santander Free, que ontem eu falei na live para membros, vamos falar para todo mundo hoje desse novo cartão aí, o SX, e o que vem pela frente com esse cartão aí, tá certo? Marcos Santos, Jaguaribe, Ceará, boa noite, meu amigo, Felipe Hartin, Gold do canal, boa noite, Gustavo Nunes, boa noite, Gold, Natal, Nathanael Banhote, é isso? Boa noite, meu amigo, Black do canal, André Abreu, boa noite, Leonardo Dejan Pietro, boa noite, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, abração, Leonardo, Diego da Silva, Souza Silva, boa noite, Almir Alves da Costa, boa noite, Plátino do canal, Eliana de Jesus, Nascimento, boa noite, Simona, Simo, boa noite também, Genilson Brandão, Black do canal, Nakal Diniz, Gold do canal, An, Rezivaldo Farias de Lima, boa noite, quem tá aí? Gleidson Cruz, boa noite, Lúcio Flávio, diamante do canal, Jerusa Magna, sumida, ó, o Lúcio tá falando isso pra ela, viu? Gabriel Castro, Hortolândia, São Paulo, Gold do canal, Gabriel de Oliveira, Rio de Janeiro, beleza, Carlão, meu irmão, USA, Estados Unidos, vamos que vamos, hein? Pois é, hein? Trump, será que foi mesmo, Carlão? Sei lá, dá pra dar uma reviravolta ainda, né? Sei não, essas eleições americanas aí, tá igual aqui no Brasil, viu? Sei não, hein, Carlão? Apesar que você é brasileiro, né? Você deve torcer aqui por quem? Por bolsa? Sei não, hein, Carlão? Me conta tudo, não me esconda nada. Jerusa, Gold, Tony Almeida, boa noite, Bruno Calixto, Plátio do canal, Ângelo, Marcelo, Félix, Marques, boa noite. Esses barulhos que vocês estão ouvindo aqui, eu estou na recepção do hotel, então, como não tem internet nos quartos, então, eu estou na recepção, então, acaba dando esses barulhos que vocês estão vendo aí, tá? Então, eu vou dar uma... Tentar diminuir um pouco aqui no meu ouvido. Carlão, USA, Milon, Moraes, boa noite. Gustavo de Costa, Nascimento, boa noite. Geraldo Magela, Bruno Calixto, foi-se, agora foi. Alfredo Cruz, boa noite. Tayara Souza, boa noite. Leonardo Beviana, Ale Ferreira, André Luiz, Plátino, Cleiton Cacaroto, brasileiro, membro do canal, Cosme Rodrigues, Plátio do canal, Aline Pinheiro, boa noite. Jerusa, boa noite. Fernando Cavalcante Gomes, Plátio do canal, quem estava aí na live do Fernandão, da esposa do Fernando, explodiu a live dele, às cinco da tarde, né? Houve uma explosão ali e fiquei sabendo, viu? A galera do canal estava lá, todo mundo lá assistia a live do Fernando, aprendendo a fazer bolsa, né, Fernandão? O Daniel aprendeu, Fernando? Me conta tudo, não me esconda nada. O Danielzinho fez crochê aí, não. Devida Maceno, agente do Banco Original, boa noite. Gabriel Elvis, boa noite. Lucas, Leonardo de Jean Pietro, boa noite. Johnny Bravo, membro do canal. Kelisson, Lima, Natal, Rio Grande do Norte, um abração para vocês aí. Luan Henrique Platino, José Cícero, boa noite, meu amigo. Neguinho Silva, boa noite, meu irmão. Anderson Silva, Vaninha Onli, está sumida também a Vaninha, hein? É, Vaninha, onde você está aí? Me conta tudo, não me esconda nada, hein, Vaninha? O Fernando perguntou, quem é a Vaninha? Sumiu, a Tatiel Santos, boa noite, Lucia Almeida. Estou vendo vocês todos aí, viu? Povo lindo, né, Vaninha? Rians Lobô, boa noite, Ceará. Boa noite para todos vocês aí, viu? Obrigadão pelo carinho, pela força aí. Tamo juntos, firmes e fortes. Vamos para mais uma live aí, vamos arrepiar aí, não? Vamos começar, né, mandando uns abraços para todos vocês, como acabei de fazer. Obrigadão mais uma vez pela audiência aí, pelo carinho de vocês todos. Quem quiser virar membro do canal, apertar o botãozinho azul, que aparece aqui embaixo, esse link que o Edinho está postando para vocês aí, é o link de seja membro do canal, iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo, vem para o grupo do WhatsApp, tá? E caso queiram, tanto pelo iPhone, para o Android. E caso queiram se inscrever no canal, me dá aquela força para o lucro do nosso canal, aperta o botão vermelho, se inscreva, não custa nada, não paga nada, tá bom? E vamos aí, nossas lives diárias, hoje nós vamos falar então, sobre o Santander, o que mudou o seu cartão free, para o cartão SX, no entanto, ontem na live de membros, eu expliquei para o pessoal o que aconteceu, tá? E vou também explicar para vocês, também, mais esse assunto que aconteceu com esse Santander SX aí, tá bom? E outros assuntos mais, nós vamos trabalhando aqui, no decorrer da live, tá bom? Mas antes, eu não posso deixar de explicar para vocês, que nós temos aqui, a Raquel Lucie Levi William, do Banco Original, caso vocês queiram abrir uma conta digital, com o Banco Original, totalmente grátis, você abre a conta pelo aplicativo, e você pode escolher o pagamento avulso, escolhendo o pagamento avulso, e levando a chave Pix para o original, você não vai pagar a transferência, é de graça, não é verdade? O saque já é ilimitado, grátis, nos caixas de 24 horas, e também nos caixas do Banco Original, cartão internacional Gold, Platinum Black, você pode pedir, agora, eles estão fazendo análise, pelo Serasa, e isso vai fazer com que você tenha maior poder de barganha, na aprovação do crédito, e limites com o Banco Original, tá? Então, caso vocês queiram abrir uma conta com o original, Raquel Lucie Levi William, estão à disposição de vocês, lembrando que é um ano grátis, de anuidade, no cartão Gold, Platinum Black, o internacional, não tem anuidade, tá certo? E caso queiram fazer investimentos, tem LCI, LCA, se eu não me engano, se não me falha a memória, o LCI do Banco Original, com 102% do CDI, representa 130% do DI, tá? Então, é bom bater um papinho com a Raquel Lucie Levi William, que eles vão explicar para vocês, esse tipo de investimentos aí, tem garantia do FGC também, é coberto pelo FGC, tá? E caso vocês abram uma conta agora, um ano grátis de anuidade no cartão, e se você cancelou a conta, quiser reabrir a conta, reabre a conta, um ano grátis, caso seja aprovado o cartão de crédito, Gold, Platinum e Black, um ano grátis. E se quiser dar upgrade no cartão, um ano grátis também, tá bom? Esse é o Banco Original. Se você quiser pedir um cartão internacional, Gold, Platinum, Visa, Visa Infinity, Visa Platinum, Mastercard Platinum, Mastercard Black, da Porto Seguro, o Guilherme, o Flávio, e a Marcia, da Marcia Sejas Corretora, estão à disposição de vocês, para solicitar um cartão de crédito, e lembrando, até o nível Platinum, não tem anuidade, o Black e o Infinity, você pode ficar isento da anuidade, gastando com os gastos mensais, lembrando também, que o Black e o Infinity da Porto Seguro, te dá 10 acessos, para a sala VIP, de graça, sem pagar nada. O Black, 10 acessos ao Lounge Key, e o Infinity, 10 acessos, ou ao Visa Infinity, ou ao Priority Pass, ou ao Lounge Key, você escolhe, ou quiser usar os dois, pode também, desde que seja 10 acessos, tá bom? Então, você tem 10 acessos grátis, você pode misturar aí, um pouquinho no Lounge Key, um pouquinho no Priority Pass, tá certo? Bem, e aí tem o pessoal, do Bradesco Cartões, né, caso vocês queiram abrir uma conta, pedir um cartão, na verdade, não sendo correntista do Bradesco, America Express, The Platinum Card, Gold Card, Green Card, Elon King Diners Club, Visa Infinity, Visa Gold, Visa Platinum, Elo+, Elo Grafite, lembrando que os cartões agora, do Elo, o Elo+, o Elo que é o Gold, né, o Elo Grafite, seria o Platinum, e o Elo Nanquim, o Elo Nanquim Diners Club, ele te dá acesso ao Flex, Elo Flex, que é um novo benefício da Elo, né, inclusive já gravei um vídeo, vai sair para vocês aí, sobre esse novo benefício, tá bom? E teria uma live dele, inclusive eu tive que pular, por causa da internet, né, então, mas nós vamos ter uma live, somente do Elo Flex, se preparem, talvez amanhã a gente entra com ela, e aí eu vou explicar para vocês, que eu já fiz o meu Elo Flex, para explicar para vocês como que funciona, talvez amanhã na live, eu consiga trazer essa informação importantíssima para vocês, porque eu já testei, já usei, e posso trazer a informação para vocês, prontinha, tá, do Elo Flex, beleza? E caso queira abrir uma conta corporativa com o C6 Bank, o Victor está à disposição de vocês também, tá certo? nossos parceiros estão divulgados aí, o Levi, Raquel, o Lucie e o William, estão online, caso queiram falar com eles aí, arrepiam com o banco original. Edinho, roda essa vinheta, e vamos então no quadro sobre o Santander SX. Eu estou na live e não é gourmet, minha live hoje não é gourmet, é uma live normal, porque a internet não está ajudando a criar a live gourmet. Eu testei aqui antes de entrar na live, a live gourmet, mas infelizmente não deu certo. portanto, até quinta-feira que eu vou estar aqui, nós teremos que trabalhar com a live offline, e não a live gourmet. Não teremos vinheta, só a vinheta fantasma do Edinho. Vamos lá. Gente, o Santander era para ter feito o lançamento desse cartão Visa Gold SX no dia 9 de novembro. Ocorreu uma falha do lançamento, e acabou que eles colocaram no site, esse cartão SX Visa Gold, ocorreu que houve o que vocês viram aí na internet, uma procura muito grande pelo cartão SX Visa Gold. Mas para que vocês entendam realmente que cartão é esse, se vale a pena ou não, senão vocês vão fazer coisas que podem complicar o histórico de bom ou mal pagador de vocês, até mesmo derrubar a pontuação por causa que vai pedir um cartão novo, eu queria explicar para vocês que o Santander Visa Gold, free, aquele cartão que a gente brinca aqui com o Lúcio, free limit, esse cartão será descontinuado. Então é um cartão que vai parar nesse momento de ser emitido, mas não garante que lá na frente ele não volte a ser emitido como Visa Gold Free. Por que Visa Gold Free? Porque a Visa é patrocinadora do Santander neste momento, tá? Então a Visa fechou o contrato de dois anos aí com o Santander e eles vão trabalhar a emissão do Visa. Visa Electro, Visa Gold, Visa Internacional, Visa Platinum, Visa Infinity e caso tenha o Santander um novo projeto para o Visa, pode trazer o Visa Prestige aqui para o Brasil também, tá? Bem, neste momento, o Visa Gold, ele sai de escanteio, então ele aposenta esse cartão e entra então o SX, que é a mesma variante do Visa Gold. SX, Visa Gold. Todos os benefícios da Visa, garantia estendida, seguro de compra, seguro de preço, se mantém a esse cartão, tá? Anuidade 12 parcelas de R$33,25 e o adicional metade, 50% de desconto. No entanto, o diferencial deste cartão para o Free apenas é que agora, se você levar duas chaves Pix para o cartão Santander Visa Gold, tá? Então, olha bem, se você levar duas chaves Pix, a chave CPF e a chave Telefone, tá? Para o Santander, manter as duas chaves ativas para o Santander, você tem a isenção da anuidade 100% do seu SX Visa Gold, tá bom? Então, essa é a única diferença do antigo Free. Na verdade, ele é um Free camuflado, né? Ele é um Free com a capa do SX, que é o preto e vermelho, tá bom? Então, recapitulando, se você pedir este cartão e tiver cadastrado a chave Pix, CPF, telefone, no Santander, manter as duas chaves ativas, você tem a isenção da anuidade 100%, sem a obrigação de gastar 100 reais para isentar a anuidade. Porém, se você não levar a chave Pix e gastar 100 reais por mês, fechou a fatura 100zinho, você isenta a anuidade desse cartão também. Então, existe a possibilidade de isentar a anuidade através dos gastos mensais 100 reais por mês ou através do SX, gastando, levando a chave, CPF e telefone para o Santander, ok? Então, esse é o Santander SX. Benefícios. Tem problema de pontos? Não. Não tem. E tem mais. Sugiro os antigos clientes, aqueles clientes antigos, que tem o Free, que mantém a pontuação, que se mantenha com ele. Não faça upgrade para esse cartão. Porque no contrato, vocês podem perder o benefício dos pontos, dos clientes antigos, tá? Porque existem clientes antigos do Free que ainda tem a pontuação. Então, eu não sugiro vocês a fazerem upgrade para o SX, porque vocês podem perder os pontos que vocês têm, os antigos, tá? Os novos não têm. Então, entre o Free e o SX, o SX é melhor que o Free, porque você pode ficar livre da anuidade levando a chave Pix para o Santander. Então, não é legal você levar duas chaves para o banco que você gosta e não pagar a anuidade? Eu levaria. Se esse cartão fosse um cartão de desejo, um cartão preferencial para mim, e o Santander é um cartão bom, o banco é um ótimo banco e tudo mais, eu levaria tranquilamente as duas chaves CPF telefone, mandaria as demais chaves aleatórias e e-mail para outros bancos, não pagaria transferência nenhuma e nem anuidade do meu cartão Visa Gold, que é o SX Visa Gold, cartão internacional. Pode parcelar, pode usar para comprar, alugar carro, pode usar em sites, aplicativos, fora do Brasil, no Brasil, não tem problema, é um cartão normal Visa Gold. Seria a mesma variante, só para vocês entenderem qual cartão que eu estou falando, ele seria a mesma versão do Trig Gold, do Inter Laranjinha, do Nubank, o Iniciante Gold, para que vocês saibam qual é a variante, é um Visa Gold, lógico que o Nubank é Mastercard Gold, o Trig é Visa Gold, mas só para que vocês saibam que eu estou falando do cartão SX Visa Gold, ele se compara a esse tipo de cartão, porém, não tem programa de pontos, te dá 50% de desconto em cinema, Cinépolis, 50% em teatros do Santander, então esses seriam os benefícios pelo banco, e além de levar a chave Pix e ficar isenta da anuidade desse cartão. Leandro, é um ano só? Não, preste bem atenção, o Santander todo dia 2, ele vai fazer uma captura na sua base, se ele encontrar na captura que você tirou o telefone ou o CPF, neste mês que você tirou, você vai pagar a anuidade, então ele vai ficar ilimitado, sem anuidade, mediante as duas chaves ativas. Leandro, eu troquei meu número de celular, se ficar inativo aquele telefone, você vai pagar a anuidade, porque não tem como escapar, eles vão todo dia 2 fazer uma captura, vão encontrar a informação que o CPF ou telefone está inativo, ou fez uma portabilidade para outro banco, outro banco, você irá pagar a anuidade do free. Então, recomendações, não tire a chave Pix em hipótese alguma, não cancele a chave Pix em hipótese alguma, não dê uma despertinho querendo ganhar anuidade grátis, levar para outro banco e vai levar uma de pagar a anuidade, R$33,25 é o valor que você vai pagar se você tirar a chave Pix. Então, orientação, não tire, se você quiser ficar livre da anuidade, não tire a chave Pix. Ou, se tirar a chave Pix, lembre-se de gastar R$100 naquele mês, porque se você não gastar os R$100 naquele mês, você vai pagar R$33,25 de anuidade para o titular e 50% para os adicionais. Então, fique bem atento a isso aí. Tá certo? Acredito eu que vocês tenham entendido toda essa história do SX que eu acabei de falar. Eu tentei resumir de uma forma bem resumida toda a informação do cartão para vocês. Então, isso daí é o novo SX. Bem, começou a rodar muitas informações na internet que o Bradesco fechou 1.200 agências no Brasil e realmente está sendo confirmado isso pelo presidente do Bradesco. Já falei aqui no canal sobre isso também. É uma estratégia do Bradesco. Teve umas pessoas que não assistiram a live, então, eu estou recapitulando o que eu falei na última live, que isso daí é uma estratégia do Bradesco para criar novos negócios e diminuir custos. Segundo o próprio presidente do Bradesco, ele informou a uma revista bem renomada a Exame, a Veja e tal e a Folha, inclusive, que esse projeto de fechar agências faz parte do plano de redução de custos do banco e eles querem criar uma agência negócios. O que é uma agência negócios? Dentro de uma agência, por exemplo, onde vai fechar uma agência, eles fecharam essa agência porque não tem plano de negócio nenhum. E nas cidades onde eles vão fechar agência e vão criar um plano de negócio seria mais ou menos dessa forma, que eu vou explicar para vocês entenderem. Eles mantêm uma agência, porém, eles tiram caixa eletrônico, tiram tudo e é um modelo com mesas redondas ali onde você vai abrir uma conta pelo computador e tal, eles abrem uma conta, fecham o negócio com vocês e assim, eles mantêm esse modelo de negócio onde o próprio atendente, o consultor, que será que vai estar lá com vocês, vai abrir uma conta, vai fazer negócio em abrir uma conta PJ, uma conta física, até o nível exclusivo e nada mais que isso. Isso vai reduzir custo porque não vai ter segurança, eles cortam segurança, cortam caixa eletrônico, corta caixas, ou seja, não vai buscar dinheiro porque não vai ter dinheiro na agência, não vai rodar cheque porque não vai aceitar não tem caixa eletrônica, não tem caixas, então acaba tirando humanos, caixas humanos, caixas mecânicos, diminui a agência, o formato da agência e assim ele reduz o custo totalmente de uma grande agência. Então esse é o plano de negócio do novo presidente de Bradesco onde pretende fechar e já está chegando próximo do pico de mil e cem agências fechadas. Então algumas cidades estão mandando e-mail para mim Leandro fechou o Bradesco aqui e agora. Agora você vai ser transferido para uma nova agência. Quem é cliente dessa agência eles transferem para uma mais próxima. Então caso vocês não concordem com isso vocês podem também pedir o cancelamento da conta por desinteresse comercial. Vocês podem fazer o mesmo jogo. Vocês não fecharam a agência aqui? Então eu estou fechando minha conta com vocês por desinteresse comercial. E aí vocês abrem em uma outra agência que vocês acharem melhor. Então fica aí a dica para vocês também referente ao que está acontecendo com o Bradesco mais de mil e cem agências fechadas até dezembro. Então só para confirmar com vocês que realmente isso é verdade. Tá bom? Beleza pura? Vamos no quadro então você pergunta eu respondo? Edinho roda essa vinheta. Vinheta fantasma. Ai ai. Cláudio dos Santos. Brigadão meu irmão. Tamo juntos. Firmes e fortes. Viu? Neguinho Silva. Boa noite Leandrão. Fiz o pedido do SX no app do Santander mas não foi aceito. É análise de crédito. Esse cartão aí ele faz parte do mesmo modelo do Free. pelo que eu sei do Santander o score dele para esse cartão é acima de 450 500 de pontos. E eles vão capturar o Serasa em boa vista. Então dá uma olhadinha como está o seu score aí. Vê se não deu uma caidinha também. Porque quando o pé de cartão é reprovado também pode acontecer de cair os pontos. Ainda mais se você tiver o perfil de risco. Aí você vai ser reprovado e seus pontos podem cair mais ainda. Tá bom? Renato César Silva Boa noite Leandrão recebi a proposta do Decolar Gold e unifiquei o limite do Free SX no Decolar total de 4K. É aconselhável cancelar o Free? Renatão, o seguinte o Decolar você fica preso ao programa da Decolar. Ou seja, tudo que você comprar com esse cartão ele é um cartão bom é um cartão Visa Gold tem todos os benefícios que eu acabei de falar aqui agora garantia estendida de compra de preço. Ok? Internacional Cara, é um cartão bom porém você está preso a Decolar. Por que preso a Decolar? Porque os pontos desse cartão não vai para o Esfera ele vai para o Decolar. No Decolar você fica preso àquele programa por exemplo imagine você querer trocar os pontos para uma viagem na Latam você vai trocar dentro do programa da Decolar não o que você vai transferir para a Latam dentro do shopping da Decolar. Aí você compara por exemplo uma viagem de São Paulo para Ribeirão Preto por exemplo se eu estivesse comprando com pontos dentro da Latam eu pagaria por exemplo 6 mil pontos pela Decolar 9 mil pontos você vai perder então quando você fica preso a um programa ele não deixa você transferir para os demais programas você acaba ficando refém daquele programa então é nesse sentido que cartões Cobrand ele acaba abusando impedindo que você emita por outras companhias a não ser as parceiras nesse sentido não sei se você está entendendo eu estou querendo colocar a posição aqui agora eu não cancelaria o Free porque o Free ele é um cartão que ficaria sem anuidade se você gastar 100 reais no entanto como você levou o limite para ele você zerou o limite você não vai pagar anuidade de um cartão com 1 real de limite mas ele mantém ativo quando você quiser ser enjoado decolar por exemplo você joga de volta o limite para o Free e fica com o Free e não paga anuidade porque no decolar você vai pagar anuidade e anuidade cara tá bom? mas você fez bem eu faria a mesma coisa porque você vai juntar mais pontos no decolar do que no Free que o Free não tem eu faria o mesmo que você fez Lúcio Flávio vou precisar sair meus amigos até amanhã abraço valeu Lúcio meu rei tamo juntos Kelisson Lima tamo juntos sempre te acompanhando valeu Kelisson brigadão meu irmão tamo juntos firmes e fortes aí viu Fernando Cavalcante Gomes Leandrão quero agradecer o Daniel Lúcio Jalen Carlos Kênio Clóvis por participar conosco mais cedo gratidão a todos vocês sucesso Fernandão brigadão eu infelizmente não consegui literalmente por problemas pessoais então eu acabei me apagando mas na próxima se Deus quiser eu quero participar também dessa live maravilhosa da Ellen Ellen um abração pra você minha linda mandei pelo nariz pela boca obrigado Ellen tamo juntos aí viu Clóvis Juliano Júnior Linguarudo cuidado com o sol você tá muito queimado passa protetor se você quiser peça um adicional bicho vagabundo tá me humilhando aqui ele foi reprovado quatro vezes pelo viso infinito do tudo azul tá vendo aí Emerson ele foi reprovado Lucy quatro vezes pelo viso infinito do tudo azul agora que o gerente apertou o botão pra ele aí tá me humilhando cuidado com o sol você tá muito queimado passa protetor se você quiser peça um adicional do meu infinito do azul pra você ô bicho linguarudo viu esse daí não perdoa mesmo quer me humilhar mesmo os humilhados serão exaltados se prepare Johnny Bravo Leandrão obrigado pelas suas diárias pelas aulas diárias Leandrão em menos de três meses meu score no Serasa 390 passou para 697 bom score bom e no Boa Vista 910 ótimo score ótimo hoje tenho carta branca para os cartões do Itaú é o meu banco predileto abraço meu irmão ó Johnny fazendo a média dos dois aí vamos falar 700 900 né 1600 dividido por 2 cara você tá no score bom bom e no Boa Vista você é ótimo não tem onde mais crescer aí você já chegou no pilar de ótimo tá independente se você chegar nos 950 nos mil de score a variação é a mesma ou seja passou dos 900 para mil você chegou no teto máximo que é considerado que 5% dos clientes desse perfil vai deixar de pagar ou seja 95% dos clientes pagam em dia suas contas parabéns eu não tenho aqui o sininho não tenho o equipamento mas merece uma salva de palmas parabéns show de bola quem ele mora o Daniel Herz está passando o protetor no no em mim não eu nem sei onde ele mora aqui aqui são várias casas né eu nem sei onde esse condomínio ele mora nunca nem fui na casa dele viu o bicho esconde viu só vejo ele de vez em quando no café da manhã porque no agosto ele foge na janta ele foge também e eu não sei o cara dorme cedo eu durmo duas três da manhã que eu respondo o pessoal né e outra coisa aproveitando esse enseixo né essa mensagem que ele mandou para que eu possa explicar para vocês o internet aqui no hotel não é legal então eu acabo tendo dificuldade para respondê-los então no apartamento e nas dependências que eu estou não funciona a internet eu teria que vir para a recepção então na recepção do hotel eu consigo responder vocês então eu estou fazendo isso e uma vez por dia eu estou vindo aqui para o hotel para a recepção porque é longinho de onde eu estou para poder falar com vocês por isso eu estou demorando um pouquinho mais de respondê-los conforme é o meu habitual né eu respondo praticamente instantâneo as mensagens e eu estou tendo dificuldade nessa semana mas eu continuo respondendo no decorrer do dia tá bom só para deixar vocês cientes o que está acontecendo comigo aqui eu não esperava isso que a internet iria ruim e muito menos meu celular não funcionaria aqui porque nem o celular funciona tá Kenny obrigado pela pergunta meu irmão valeu aí para a brincadeirinha também porque o Danielzinho eu nem vejo ele aqui quem quiser virar membro do canal só apertar o botãozinho azul seja membro do canal iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo lá no Instagram arroba cartões de crédito alta renda Bruno Potter será? fui vendido para o Safra vou processar boa boa muitos queriam virar Safradinhos né agora quem é cliente do Itaú Card que não é correntista do Itaú e que é aqueles clientes que não tinham o programa de pontos do Itaú vai para o Safra ou seja vocês vocês irão se transformar em um Safradinho ou seja em grandes Safras quem diria quem diria que vocês virariam Safrados e não Itaú Cardicos só posso dizer para o não de duas uma ou o Itaú não quis continuar com os clientes não correntistas que não participam de programas ou o Safra deu muita mordomia para o Itaú para comprar essa carteira meu amigo porque o negócio foi de repente naquele dia que eu recebi a mensagem do Safra que vocês iriam para o Itaú eu mandei para o Itaú o Itaú não sabia a imprensa do banco não sabia dessa informação eu fiquei sabendo primeiro que é a imprensa só para vocês saberem então o negócio foi assim tudo camuflado até ser divulgado pelo Banco Central mas é isso depois se me quando se transformou em Safrado Francisco Pereira Olá Leandro a Lucia aprovou o limite no cartão de crédito empréstimo e no cheque especial ô maravilha foi agora nesse novo modelo do Serasa se foi parabéns show de bola o original agora para final de ano vai explodir as liberações de crédito se preparem aí também Juliano Vieira meu charazão quero anuidade grátis com chave Pix no Black ô Juliano ó dois meu irmão dois você sabe deixa eu dar uma dica para vocês agora dia 16 de novembro vai entrar a chave Pix então vou dar uma dica para vocês ficarem atentos vocês tem um poder de barganha na mão de vocês o Santander está desesperado eles gastaram 8 milhões que é na Paula Arósio né e não deu o que eles queriam então vocês tem na mão de vocês não agora não façam isso agora a partir do dia 16 de novembro vocês tem o cartão Black Santander o Limited o Nick Decolar Visa e Fim de Smiles meus amigos vocês tem na mão de vocês o poder da barganha prestem atenção no que vocês vocês podem fazer cadastrem a chave Pix para o Santander e ameacem olha bem eu te dou duas chave Pix eu quero a isenção da anuidade do meu cartão ah não eu te dou o cheque especial não quero não quero o cheque especial eu quero a isenção da anuidade eu te dei duas chave Pix se vocês fizerem isso como poder que vocês tem o banco vai ceder eu já vi alguns inscritos mandando mensagem para o Leandro falei agora com eles se eles não me deram isenção no Nick eu vou tirar a chave Pix o gerente conseguiu isentar por um ano tem um amigo nosso chamado Fábio ele tem o Black a gerente deu seis meses para ele seis meses para mim eu não tenho chave Pix ainda né antes do 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 Limited eles me deram seis meses de forma normal com a chave Pix eu vou barganhar eles mais um aninho pelo menos e depois você vai lá e barganha de novo então vocês tem na mão de vocês o poder da chave Pix porque o Santander está desesperado todo mundo está indo para Fintech Nubank Mercado Pago PagBank né Banco Digital Inter Original BS2 então vocês tem na mão de vocês duas chaves que o banco quer CPF e telefone agora não vai oferecer para o banco chave aleatória chave de e-mail que eles não querem isso eles querem telefone e e-mail é telefone e CPF com esse poder na mão vocês podem conseguir a isenção da anuidade inclusive no pacote de tarifa o Santander está desesperado vocês podem ver o desespero deles que eles fizeram colocaram a Ana Paula Arósio para poder fazer comercial com oito milhões de gastos fizeram cartão exclusivo para o SX para poder ganhar vocês né então está na mão de vocês quem tiver o melhor gogó vai conseguir enfrentar aí a isenção e eu acho que não é só Santander não vocês podem fazer isso com qualquer banco que vocês queiram vocês tem aí cartão do Bradesco do Rio sei lá ah e outra novidade para vocês uma novidade fresquinha que vai sair um vídeo nosso explicando para vocês quem participou os 90 mil clientes do Banco Inter que participou na semana WIC ó novidade para vocês fresca quer que eu fale ou não quem participou do Inter aí me conta aí eu quero essa novidade é fresquinha me conta aí levanta a mão vamos eu quer saber Marcão novidade boa do Inter para vocês quer saber então vamos lá presta atenção vocês viram que o Banco Inter quando ele fez a semana WIC ele falou o seguinte é que depois que passasse um ano os cartões teriam anuidade lembram disso pois bem o Rai Chalup que é o presidente de contas e cartões do Banco Inter afirmou aqui no nosso canal que quem pegou o cartão black e quem pegou o cartão platinum não vai pagar anuidade nenhuma é isenção total do cartão ou seja ganhamos um black ganhamos o platinum e não teremos anuidade nenhuma e o cartão não será dado don't grade vamos manter o cartão platinum vamos manter o cartão black de graça sem anuidade com todos os benefícios dos cartões o black ilimitado para o lounge key para 4 adicionais grátis e o titular grátis então a gente que conseguiu aquela semana WIC top fiquem tranquilos não ter anuidade nota do presidente do Banco Inter para o nosso canal Rai Chalup tá ok então fica registrado para vocês ficarem cientes que não ter anuidade nenhuma nos cartões do Banco Inter tá bom só para deixar vocês cientes dessa novidade que nós trouxemos para vocês aqui junto ao nosso presidente do Banco Inter Rai Chalup tá então eu estava desesperado teria anuidade aqui um ano não vai ter ele deu a nota para nós no vídeo que vai sair para vocês dentro de alguns dias tá bom então maravilha black ilimitado lá na sala VIP lounge key sem anuidade tá e teremos agora outra black friday do Banco Inter orange e após essa fase de novo o Inter Week então vai se preparando porque teremos um outro Inter Week para vocês participarem se vocês tiverem dificuldades quando entrar de novo ao Inter Week eu faço de novo o vídeo explicando para vocês igual eu fiz dois vídeos explicando para o pessoal do canal quem acompanhou direitinho conseguiu então se vocês quiserem dessa vez eu posso fazer a maratona com vocês eu faço a maratona solto o vídeo e mostro para vocês como que vocês vão fazer quem tem dificuldade com investimentos eu posso fazer também eu faço além de eu poder fazer os investimentos que vai entrar eu explico para o pessoal a gente escolhi esse porque esse dá isso e isso e isso e quem tiver o cartão dá upgrade no entanto quem tem o cartão gold vai para o plato e o plato vai para o black tá certo essa é a nova forma do Inter Week beleza que vai acontecer agora após a Black Friday e o Black o Inter Orange tá certo beleza vamos lá então Juliano beleza meu irmão dois Geraldo Magelo Leandrão muito obrigado das orientações Geraldão obrigado meu irmão tamo juntos firmes e fortes viu Cleiton Cacaroto brasileiro meu Free Master vai ser impresso SX se você pedir uma nova via e pedir o SX sim mas o Master não tem mais força com o Santander tá ele é Visa e Master ok só que o Free hoje ele é impresso como Visa porque ele é a principal do Santander mas você pode pedir com a impressão do SX tá bom pode sim ainda mais que você vai levar a chave pra eles eles vão querer te dar o novo cartão MasterCard SX tá bom é o Visa e o MasterCard SX beleza Cleiton Samuel mas eu acho ainda mais bonito o Free entre o SX eu achei mais bonito o Free ainda mas tá bom cada gosto cada um tem mas o preto e o vermelho ele remete um time de futebol vamos que vamos Samuel Monte eu tive meu limite de 1800 em março eu parato 16.200 no MasterCard Free queria saber se consigo o Elite Platinum sendo idade olha Samuel você pode pedir o Elite porque o limite você tem o Santander ele só emite descartão o Elite com o limite mínimo e o limite mínimo você já passou faz tempo então a possibilidade de você ter o cartão Elite é grande Elite é grande por causa que o limite é bom agora pode ser barrado pela renda agora vale a pena você tentar porque tentar não custa nada você vai ligar e falar olha eu queria dar o upgrade do meu cartão para o Elite é possível eles vão verificar se existe a possibilidade você terá então o Elite o limite você já ganhou com o limite você conseguiria somente a renda que seria um obstáculo talvez para você tá bom quem puder virar membro do canal botãozinho azul seja membro e botãozinho vermelho inscreva-se no canal beleza gente vamos lá show de bola Aliomar Andrade Leandrão parabéns antes de adquirir o meu cartão eu acompanhei bastante seu canal obrigadão Aliomar obrigado você meu irmão tamo juntos aí firmes e fortes viu Adriano São Paulo não perca os seus vídeos grande abraço Adriano obrigado meu irmão tamo juntos aí essa pessoa de São Paulo também um abração meu rei Tiago Lira fala Tiagão Leandrão você está do lado da minha cidade quero te conhecer é o momento para eu pedir limites para o Gradesco fala Tiagão você mora onde Tiagão aqui em Alagoas cara eu esperaria a partir do dia 16 que você teria na mão a chave pix para poder querer ganhar o gerente ganhar o banco todo mundo eu não sei se vocês sabem o porquê disso né eu já expliquei para alguns aqui né mas eu vou explicar de novo para vocês é os bancos eles querem a chave pix porque vai ser onde vai entrar a maior quantidade de dinheiro de receita para a instituição financeira imagine assim vocês sabem que o pix não vai cobrar tarifa então imagine o Tiago Lira levando a chave CPF telefone para o Bradesco sendo a chave mais fácil de decorar e aí o Bradesco o Tiagão transfere 600, mil reais 5 mil, 10 mil e usa a conta do Bradesco como uma principal porque ele vai transferir via pix não vai pagar nada sabendo-se que isso vai acontecer as instituições financeiras estão desesperadas porque você vai deixar de usar aquela conta porque ela cobra tarifa para fazer TED ou você sabe que o TED demora duas horas praticamente para cair e já com o Pix em até 10 segundos tanto pagamentos quanto TED serão instantâneas até 10 segundos pimba vai cair na conta da pessoa então eles estão desesperados porque eles vão perder receita e vocês que estão movimentando a conta do banco vai fazer com que a instituição cresça o volume de transações com aquela instituição por isso essa briga é tão grande pela chave CPF e telefone porque elas são as mais fáceis de ser decoradas tá então como você a pergunta do Tiago Lira é o momento de eu pedir o limite eu esperaria a partir do dia 16 que é onde eu teria nas minhas mãos o poder de barganha tá bom seria mais ou menos nesse sentido aí tá bom Tiagão professor Naves 5 mil de limite no free consegue upgrade para 1, 2, 3? consegue também porque é a mesma versão né tanto o Visa Gold e Free ou o Master Gold e Free para o mundo 1, 2, 3 também são Gold então Mastercard Gold contra Mastercard Gold contra Visa Gold então você não está mudando de variante de cartão está mudando da cor na verdade do nome e nomenclatura do cartão porque Mastercard Gold com Mastercard Gold e Visa Gold praticamente são iguais e a mesma versão tá só vai mudar alguns benefícios ou outro que é a pontuação do mundo que o Free não tem tá mas pode Anderson da Silva Pereira agora de Leandrão como funciona o seguro de preço do Visa seguro de preço tanto do Mastercard quanto do Visa sendo Visa Gold Visa Plat Visa Infinity tá ou da Mastercard Black não tem nenhuma diferença é a mesma coisa você imagina você comprar um produto lógico que em promoções como Black Friday momentos de promoções de liquidação não entra promoção né você vai emitir primeiramente quando você for comprar um produto você vai emitir o seguro AIG da Visa junto a esse serviço que é o seguro de compra protegida e também de proteção de preço e o seguro de preço da Visa o que é seguro de preço é quando você compra um produto por determinado valor e esse produto tá lá exemplo mil reais comprei hoje por mil reais quando foi amanhã eu volto na loja esse produto ele baixou pra 600 reais eles tiraram o preço de mil jogaram pra 600 então você tem o contrato impresso assinado pela Visa tá o direitinho você vai reivindicar o valor da diferença que você pagou de mil pra 700 tá e eles vão ver se o produto realmente tem essa aptidão pra poder fazer a devolução pra você e aí a Visa entra cobrindo a diferença do preço pra você tá então esse é o seguro de preço da Visa mas tem que ver o contrato qual é o produto que tá valendo não são todos os produtos são alguns produtos que eles consideram como seguro de preço eu acho que não tenho certeza tá aparelho de celular não me lembro eu não me lembro de ter visto ele em um seguro de preço da Visa mas vale a pena ter esse seguro e vale a pena você pesquisar qual é o produto que tava entrando nessa condição aí da Visa seguro de preço tá bom Eric Silvio Boa noite Leandro bem-vindo iniciante alta renda valeu Eric obrigado hoje vai ser na mão porque eu não tenho o sininho e nem a live gourmet tá bom brigadão seja bem-vindo aí viu Enoque Coutinho Leandrão como faço pra pedir uma defesa do Santander por aumento de limite tenho CDB poupança seguro capitalização três meses de conta eu devo esperar pois bem se você tiver o rating 7 8 e 9 você poderia talvez conseguir com a defesa do 7 8 e 9 um limite maior um produto maior tá no entanto se o seu rating for abaixo de 7 você é classificado como cliente ruim ou regular para o Santander o score deles interno 0 a 9 sendo 9 8 e 7 os melhores score 6 5 4 3 2 1 o pior score sendo que o 6 ainda existiria uma possibilidade de uma defesa pelo gerente se assim ele quisesse no entanto a maioria dos gerentes não fazem defesa para cliente com o 6 porque o 6 é classificado como cliente irregular o 5 4 3 2 1 cliente ruim tá o que é cliente ruim cliente que deixa de pagar suas contas tá bom então seria nesse caminho que você teria que ir saber o seu rating e pedir a defesa para o gerente tá certo Paulo César Leandrão olá tem uma conta no Santander com cartão de crédito da conta será que é possível abrir uma outra conta em outra agência e será que é possível de ter crédito nessa conta como também vamos lá Paulão eu tenho duas contas do Santander eu tenho uma conta select que eu abri pelo aplicativo que eu abri conta do Santander que permitiu que eu abrisse a conta e tem uma conta física que é a conta select física então eu tenho duas contas select eu tenho uma que eu abri digital que eu não movimento de jeito nenhum e tem uma conta que eu tenho em conta física porque eu fiz isso porque de tanto vocês me perguntarem se era possível ter duas contas no Santander eu abri para poder mostrar que é possível então eu tenho duas contas eu tenho uma que eu abri e não abri conta eu poderia ter escolhido Van Gogh e varejo mas como eu não sou bobinho nada eu pus lá a renda para ser select e não aprovou o select então eu tenho duas contas select uma digital e uma que é presencial é possível abrir duas contas em agência é possível eles não atrelam a abertura de conta ao CPF sim a agência e conta então quando você vai em uma outra agência abrir uma conta o gerente vai ver que você tem uma outra conta você fala não mas eu queria abrir uma outra conta aqui porque eu queria nessa aqui eu queria movimentar assim e assim assado pode pode tá bom é possível beleza limites é possível ter dois limites sim porque como eu falei não é ligado ao CPF sim a agência e conta se o seu score bom nessa conta for boa você pode ter é igual o Itaú eu tenho cinco contas no Itaú varejo varejo uniclass personalité e varejo então eu tenho cinco lógico que eu não movimento nada mas eu tenho cinco eu fui abrindo fui abrindo e abre abre conta abre quantas contas você quiser e a mesma coisa em Santander você pode ir na agência abrir uma duas três não tem problema agora limites vai depender do rating tá mas é possível Paulo Diego Boa noite Leandrão estou querendo mudar minha conta de Santander de agência devo falar com a gerente ou mudo sem falar nada estou mudando de cidade não se ela gostar muito de você você tiver um relacionamento legal com ela ela vai falar pra você o seguinte olha não muda não eu atendo você a distância tal 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 mas se é conta varejo ou Van Gogh e você vê que não dá liga com a gerente você muda é normal não tem nenhum problema tá eu não falaria nada como te falei se for uma conta segmentada ok vale a pena falar pra deixar o gerente preparado e tal mas se for uma conta simples Van Gogh ou varejo eu não falaria nada não eu mudaria sem nenhum problema tá bom Valdevino Matias Leandrão tenho vários cartões o mais top do Cicobi Metropolitano pesando pesando há um ano eu tinha apenas um cartão eu devo isso ao seu canal ok top estamos juntos estou me esperando a análise do Banco Decoval também ô Valdevino cara brigadão pelo carinho pela força valeu mesmo estou de bola valeu meu irmão Samuel Monte eu tive meu limite de R$1.800 em março para R$16.200 no Mastercard Free queria saber se eu consigo Elite Platos sem anuidade consegue Samuel uma porque o seu limite ele é superior ele é superior ao cartão como você tem um cartão com R$16.200 de limite no Mastercard Free e você quer o Elite o limite você tem porque o limite mínimo do Elite seria R$2.000 você tem R$16.200 que é superior o que pode travar talvez é a renda mas se você tiver um RATE legal tiver um relacionamento legal com o banco esse RATE não impediria você de ter o Elite mas você pode ligar amanhã na central 4.43535 informar o desejo de trocar a variante do cartão para o Elite e é possível eu não pegaria o Elite eu se fosse você eu não pegaria o Elite eu pegaria o Dufri porque o Dufri porque o Dufri os pontos desse cartão nunca expiram então você teria um cartão Platinum igual Elite Platinum que não tem os pontos nunca expiram pontuação 1.5 5 adicionais grátis também para o Esfera então você teria um cartão bom os pontos de um nível black que nunca expiram 5 adicionais grátis top que é aí com esse cartão e há a possibilidade de negociar na idade certo Samuel? beleza meu irmão? Bruno Potter Leandrão eu não quero ser safra agora não eu quero conseguir o Itaú sei lá Leandro o banco fez isso chateado o Itaú lixo agora hein até o Santander com esse novo nada a ver ô Bruno não cara o Itaú ele só deu essa nota e o Safra me deu essa nota também não sabemos qual é a Safra podemos dizer assim não sabemos qual é a carteira que foi vendida para o Safra e o Safra também não quer responder a pergunta que eu fiz me dê pelo menos um norte quais são os cartões que vão para o Safra eles não querem falar eles falaram o seguinte que no momento certo o que aconteceu é o seguinte desde o dia 1º do 11 todos os clientes desse perfil do Itaú do Itaú que não participava do programa e que não era cliente do Itaú vai para a carteira do Safra Safra Card né ocorre que o cliente do Itaú Card do Safra agora vai receber um e-mail ou uma mala direta na sua casa informando que o cartão foi transformado opa foi transformado para o Safra Card ou Safra Banco né e que vocês passarão a ser controlados então pelo Safra só que não são todos os clientes não são todos é uma carteira pequena que o Safra comprou para dar o up na sua conta e cartões emitidos né vocês sabem que o Safra hoje tem os piores cartões do Brasil né o Safra tem o o Platinum que ponto 1.3 um lixo né e tem o Visa Infinity que pontua 3 pontos mas para internacional nacional acima de 8.002 pontos e abaixo de 8.001 pontos se torna o pior cartão do Brasil né no entanto eles tem o programa Hero que é um programa bom que faz com que o cliente tenha o poder de troca através do próprio aplicativo agora sobre limites do Safra não sabemos nada porque não sabemos qual é o perfil desses clientes e qual é a intuição do Safra em comprar essa carteira do Itaú Card para aumentar sua quantidade de clientes de emissão de cartões já sabemos mas não se sabe se o Safra vai dar aumento de limite se o Safra quer esses clientes para ser o potencial do Safra agora que ele comprou para poder ganhar o mercado né ter uma quantidade olha o Safra hoje é o pior banco em emissão de cartões sair dessa marca e colocar o Safra em um patamar aí de emissões de cartões emissores de cartões aí sim é verdade mas ainda não dá para saber viu Brunão vamos esperar você me mantém informado aí beleza Edson Souza bem-vindo iniciante alta renda valeu Edson obrigadão meu irmão tamo juntos aí viu firmes e fortes Nano Leandrão BMG aprovou o cartão de crédito BMG mais porém o limite veio zero pode isso abraço embu pois é o pessoal que está recebendo esse cartão com limite zero esse limite zero que aparece aí não é limite é igual ao do Banco Winter no início não é limite de crédito igual o C6 Bank fez também quando eu aprovo o cartão pode ser aprovado no débito e no crédito é um cartão internacional que não tem anuidade tá no entanto quando você pede o cartão ele chega para você existe a possibilidade no próprio aplicativo de você solicitar uma nova emissão de limites e aí você envia o comprovante de renda comigo foi assim com meu sobrinho foi assim também então vai lá no aplicativo tem uma opção lá solicitar limite e envia para ele o comprovante de renda você vai ver que em até sete dias eles te dão resposta se foi aprovado ou não o limite para você tá bom Edson Souza Leandrão fiz a solicitação de TudoAzul e Infint pelo site Itaú porém está em análise desde o dia 31 do 10 já tenho relacionamento com o Itaú via Credicar há 12 anos será que consigo esse cartão então Edson o Clóvis também pediu se eu não me engano quinta-feira já fazem sete dias que ele está em análise eu já estou há quatro dias em análise o prazo normal do Itaú é 12 dias eu sugiro você amanhã ligar na central do Itaú que o seu já faz sete dias também oito dias amanhã faz vale a pena você ligar para o Itaú amanhã e verificar o que pé está essa sua análise às vezes ele foi reprovado e continua em análise e às vezes ele está aprovado e você não está sabendo que vai ser emitido só vai descobrir quando chegar a cena o seu SMS informando que o cartão foi emitido tá bom mas está todo mundo nesse mesmo barco até 12 dias 12 dias Anderson Lourenço bem-vindo iniciante outra renda valeu Anderson brigadão meu irmão pelo carinho pela força aí viu Enoque Coutinho se eu ligar para ele lá eles falam meu score falam é assim dependendo do atendente que você vai ter ele vai informar para você o score ou não que é o rating qual é o rating rating R-A-N é rating R-A-N-T-I é isso rating rating que fala é cara vai ter muita sorte isso rating R-A-T-I-N-G rating vale a pena é o quem mandou foi a Zeguede Zeguede né Zeguede que mandou isso rating R-A-T-I-N-G vale a pena tentar eles podem falar não não podemos passar aqui confidencial mas se você for na agência e bater um papinho com o gerente como se ele não quisesse nada e falar qual é o meu rating ele te fala beleza tecnologia e notícias Fantini tem como migrar contra Santander Van Gogh para digital sim Santander Van Gogh direct tá você vai ligar na central 414-3535 e falar que você gostaria de virar Santander Van Gogh direct beleza sem nenhum problema tá certo Marcio Sobral Leandrão eu acho melhor você morar no nordeste a live está muito melhor no nordeste Leandrão vem pro nordeste Leandrão o problema é sol que é um pouquinho que olha Marcio rapaz eu tô aqui desde sexta-feira hoje faz três dias mas eu sempre gostei na verdade eu amo o nordeste uma que vocês estão comigo aí desde sempre e outra que a maioria dos meus conterrâneos são nordestinos e eu convivo com o nordestino o tempo todo então são gente brincalhões gente boníssima gente legais pra caramba e outra coisa que realmente cidade é linda mesmo não tenho o que falar vindo de Recife pra cá você olha assim apesar que eu conheci só os lugares bonitos mas quando fala assim do nordeste você fala de coisa boa comida boa atendimento gostoso pessoal receptivo igual o Jalen o cara boníssimo a sua esposa Morgana eu falei como que era outra vez eu falei se eu falar o nome errado da esposa do Jalen eu apanho Morgana um abraço minha linda mas fica o convite né Márcio obrigado mais uma vez meu irmão mandar um abraço para o nosso amigo Tadeu de Santa Rita do Passa 4 São Paulo interior de São Paulo viu um abração pessoal de Santa Rita do Passa 4 Tadeu um abração meu irmão tamo juntos aí firmes e fortes beleza Nicolás 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 Ascioli Leandrão minha conta Santander é essencial voltei para o Santander e fui aprovado no Platinum Smiles estou movimentando tudo nessa conta como saber meu rating e dica para conseguir Smiles Black bem se você conseguiu o Smiles Platinum porque você tem um score bom porque eles não aprovariam esse cartão que é um bom cartão que pontua 1.8 2.2 chega até 3 pontos agora no Santander com a promoção do bateu acabou mas agora tem aquela promoção até o final do ano do Smiles pelo aniversário se você participa do clube você ganha 3 pontos nesse cartão e 4 no Infinity não existe Black do Smiles existe o Infinity então se você tem o Platinum você pode pular para o Infinity e para pular para o Infinity ter um limite mínimo de 10 mil ou mais você não me falou limite mas 10 mil ou mais de limite e ter uma renda de 20 mil reais se você tem uma renda de 20 mil reais cadastrada você vai conseguir dar upgrade no entanto eu já vi casos de pessoas que não tem o 20 mil de limite de renda mas tem o limite para ter o Visa Infinity e a Central tenta pelo menos fazer o upgrade o rating qual é a pergunta? o rating você vai ligar na Central no 4.43535 tentar com a atendente pedir saber qual é o seu rating de 0 a 9 no entanto se você for na agência onde aprovou o seu cartão Smiles e perguntar olha eu fui aprovado no Smiles só por curiosidade qual que é o meu score para vocês? ela vai falar ah é 7 se ela falar 7, 8 e 9 parabéns para você score maravilhoso se ela falar que é 4, 3, 2, 1 lixo score ruim score péssimo no entanto no seu caso eu acredito que o seu score seja de 7 a 9 por ter sido aprovado o Infind você pode pedir pela Central fazendo upgrade ou na agência através de upgrade tá bom? por conta própria não vão fazer você tem que solicitar o Daír Cavalcanti Leandrão minha gerente do Select esses dias dobrou minha renda atualmente foi para 20 mil meu limite do Unique Black Mastercard foi para 40 mil o que dá para pedir agora pela sua experiência enquanto a sua renda não tiver 40 mil não dá para pedir nada porque o limite você tem tá? você vai conseguir pedir o upgrade para o Limited porém vai ser travado porque você não tem a renda de 40 mil reais então você já chegou no patamar mais alto do Santander nesse momento como não lançaram os Amex você está preso a esse cartão então você só tem no máximo o Black e o Infinity e você chegou no patamar máximo agora se você tiver uma renda de 40 mil você pegaria o Limited ok? mas nesse momento ficaria dessa forma aí Eric Silva o valor de Leandrão grato seus conselhos Leandro depois de 8 anos que o Bradesco cortou o cartão eu ameacei transferir o salário e como conta proposta ele me deu um cartão Nelco 2.600 top show de bola porque o banco iria tirar você foi lá eu tiro meu salário toma aqui um limite então para você não ir embora toma um cartão Nel para você show de bola 50 reais gastando mensais não paga anuidade parabéns viu Eric Jalen Barbosa Leandrão meu amigo você está igual um camarão kkkkk vem para Jericoapara na próxima leva você num lugar maravilhoso meu amigo valeu Jalão vamos sim viu agora que eu estou aqui no Nordeste eu quero conhecer tudo viu Jalen maravilha obrigadão pelo convite meu irmão tamo juntos aí Mas eu não quero ficar naquele lugar Onde foi gravado de férias com o ex Não, hein? José Cláudio Leandrão, tem um cartão Santander Elite, Platinum Limite 10.440 Será que eu consigo transformar ele em um Visa e Feed? Pelo limite, José, você tem Pelo limite você pode Porque você tem um limite aí top Agora Pela renda, para ter esse cartão é 20 mil reais Ou mais É isso a pergunta? Isso Se você tiver cadastrado uma renda Olha o Largatiche falando de mim lá O Jonathan Mancini Falando que eu tenho que me queimar porque eu estou muito branco Mas olha para ele Olha para ele se ele tem cara de estar queimado alguma coisa Um branquelão, né? Sai para lá, jacaré Agora, José Pelo limite você tem, de novo, tá? Limite você tem para virar Infinity, que é 10 mil mínimo A renda é 20 mil reais mínimo Se você tiver nessas condições E você ligar Você com certeza vai conseguir Agora Se você não tiver a renda Você pode tentar pela central Não pelo gerente, pela central E ver se vai passar Eles podem tentar e dar uma barradinha E falar, olha Eu estou tentando aqui Não estou conseguindo migrar por causa da renda Mas vale a pena tentar Tá? Não custará Liga amanhã 4.43535 Fala que você gostaria de fazer o upgrade do seu cartão Visa Elite Platinum Ela vai te falar Para qual senhor? É o Visa Infinity? Você fala sim E aí você tem a opção do Visa Infinity Smiles e o Visa Infinity Puro Tá bom? Eu sugiro o Unique O Unique Visa Tá bom? Flávio Faria, Leandrão Santander me ofereceu o cartão 1, 2, 3 Em substituição ao FRI Vale a pena? Gasto entre 1.500 e 2.000 Boa Bem O FRI não tem pontuação E o seu cartão Você pode ficar isento da anuidade De que forma? Se você comprar o cartão Mundo 1, 2, 3 E você gastar 2.000 reais por mês Você isenta 100% da anuidade do cartão Perdão 1.000 reais por mês Desculpa Se você gastar 1.000 reais por mês Você isenta a anuidade do cartão Se você for cliente Van Gogh Você ganha 50% de desconto na anuidade Não gastando então mais os 1.000 Ok? Se você for cliente Van Gogh Ou Select E tiver o Mundo Você já entra de cara com metade da anuidade E se você gastar 1.500 reais Já isentaria a anuidade Então se você for Van Gogh Ou Select Você já ganha 50% de desconto na anuidade E gastando 1.000 reais Não sendo nem Van Gogh Nem Select Isenta a anuidade do cartão Como você gasta de 1.500 a 2.000 Valeria a pena Porque você vai ganhar 1, 2, 3 pontos 1 ponto em gastos nacional 2 pontos gastos internacionais E 3 pontos gastando na internet Limitado no máximo a 500 reais De pontuação para esse cartão Então quando você atinge um limite máximo de gastos Ele vai chegar a um patamar de 500 reais De pontos para transformar Então é um cartão bom É um cartão bom Mesmo que não tivesse internet nem internacional Você ganharia 1 ponto a cada dólar gasto usando no Brasil Então pelo menos você participaria de programa do Esfera Que hoje o Free não participaria E os benefícios do cartão é o mesmo do Free Só uma diferença Que se você tiver o Mastercard Free Ele é igual ao mundo Free Ao mundo 1, 2, 3 Se você tiver o Visa Gold Aí é diferente do mundo 1, 2, 3 Diferente do Mastercard Free Deu para entender? O Free Mastercard Ele é igual ao mundo 1, 2, 3 Em benefício da Mastercard Se você tiver o Visa Gold Ele é diferente Do mundo 1, 2, 3 E do Free Mastercard O Visa tem mais benefícios que a Mastercard Na versão variante Gold Tá bom? Gente, beleza? Uma horinha de live Obrigadão pelo carinho de todos vocês 8h30 Não dá para esticar aqui Porque eu estou na recepção do hotel E começa a chegar muita gente O barulho é imenso E está chegando um caminhão aqui Cheio de... Um ônibus lotado Então, eu agradeço aí De coração a todos vocês aí Deve ser o Jalen O Lúcio O Fernando Vindo de ônibus fretado De São Paulo Gente, brigadão pelo carinho De todos vocês Fiquem com Deus Uma boa semana Para todos nós Início de semana Maravilhosa Para a gente toda Para nós todos Certo? Me acompanha aí no Instagram E nos stories do YouTube Que eu estou postando mensagem Para vocês lá Gente, fiquem com Deus Até amanhã Se Deus quiser Fui E aí E aí E aí E aí E aí